Vamos lá isto Quem é a pedra? Isto não está em mítico ou está? Está Quem é a pedra? É a minha, é a minha Então faz aquela contagemzinha Cinco Quatro Dez Doze Olha então por agulho Abaixo de pato Ah Então estás a fazer isso sem meter a pedra? Ah, valeu Aqui Então Vem? Ei, agora é fruto Bora, então dá diferença Uh, não A diferença é que não é para o buff Mas o buff aqui são ali à frente Não, carasso Bem, vai lá Olha lá os pools Da loucura Estão a puzinha com o que aconteceu Cuidado com o bom slow, não é? Sim Não gaste-nos, acho que vão dar-nos todos aqui Claro Agora é assim Vamos lá 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 É isso, é isso, é isso, é isso. O que é o que é lá, ué? É o que está? Sai, 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 sai. Não vens para cima de Mickey, sai! Sai para cima de Mickey, não! Se eu ia para a esquerda, tu ias para a direita? Não, não! Eu ia para a direita, tu fostes para a direita. Se eu fui para a esquerda, foi o André. Ou foi o Chava. Quinhas vai acompanhar o Kena! Nós estamos descervando uma ponte! Blizziness! Alerta! Deixe suas palavras ser mesuradas em maldade! Fica aqui no meio! Fica aqui no meio! Por que morreste, Zé? Morri porque tenho a vida na merda! Levo um hit! Qualquer coisa que eu acho fácil, morro! Olha! Ahhh! Ahhhh! Tu tinhas a vida bem cheia! Não tinha nada! Estava a 30%! Não tinha nada! Não tinha nada! Está tudo bem! Não tinha nada! 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 Tudo bem! Calma! Olha! Não era o Pedro, acho eu. Acho que foi o Shaman. O Pedro não ficou stun? Não era o Pedro nada, ele caralho de Shaman. Só tu e o Shaman ficaram stun, pensei que ele estava a ver. Não podemos culpar o rapaz de tudo. Não parecia, era parecido do boneco. E levou outra vez stun. A contar com o ovo no cu da galinha. Vai só para trás não vai? Vai só para trás. Por causa daquilo ali. Tem só um. Mata aqui, mata aqui. Tem só um. No, não vai. Tem só um. 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 Um bocado estranho. Hum? Talvez eu seja um bocado estranho com muitos BUDs à volta. Não. O BUD está ali do outro lado, então o que aconteceu? Ah. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu sei. E aí, Pedro. Eu preciso falar. Ali tem um... Não o chama. Oh, um quebrão. Fui mesmo para cima de vocês. Deixa eu ver o chaval. E aí, André. Cuidado. Depois o gasta com overflowing mesmo no máximo. Não dá para dar ele. Não dá-lhe boia se tiveres. Não está por causa da magia, mas... Alguém não há nada a fazer. Vou botar o chá, mano. Tchau. Tchau. Você está lá fora. O quê? Avalar. Cura, Pedro! Tchau. Tchau, Pedro! Com os grandes atos de cura que vem, Perjol tem ganhado o seu desejo. Vamos, vamos. Ela vai se assentar como uma das minhas escolhas. E o nome que o Echo vai levar em um lugar para toda a eternidade. O que é isso? O que ela estava a dizer? Oh não, emocionante. Toda a minha vida levou a este momento glorioso. Você está com uma verdadeira venha? Minha vida levou a este momento. Minha vida levou a este momento. Eu vou destruir seu desejo. O que? 25? Minha vida não tem o verdadeiro. Minha vida verdadeira. Eu vou destruir eles pela essas unhas de escas de cura. O ritual ainda tem sido completo. O que? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh. Okay. 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 I think I should have done. Okay. I should have lost to him. I will have show. Oh. Actually. A perda do TAB é que foda-se. É a estacionar ali. O que é? Vai, não puxar mais nada. Eu não to puxar nada. Primeiro eu pedi e fujo um para a gruta. Fujo para a gruta. Eu tive o Fox, mete o lado da gruta, Pedro. Pede o Fox, pede a gruta. Nossa, Fox mete a bolha. Não é isso? Normalmente eu já me meto aqui do lado da boca. Não, mas quando é esse? Sou eu. Eu preciso de você. A perda do estado, vem! Perda do estado, eu me邀 tanto... Eu vou nämlich, eu vou. Eu vou meio, eu já volto. Perda! Você este. É muito longe. Eu espero te conhecer dentro da sala de droga. O que é bonito atrás estava a ver a flor. André espera ai por causa daqueles mobs. Os mobs. Vai se puxar aqui agora. Vou arrancar. E... Arranca. Fora Pedro! A gente atrás de nós! A gente atrás de nós! Puxa já um. 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 Espera nem o buff de correr. Ah é? Eles já estão aqui em cima agora. Puxa os mobs para aqui. O que é isso? Puxa já um. Eu não sei. Pois é. O que é isso? Dois daqueles ao mesmo tempo é fulgido. Certo. Esta não é? Não é não, se eu... Consegue sujar bem, é muito jogo É o gajo tem mais mobilidade Não, neste momento tem menos mobilidade Ui, este grito então O que é que este também faz? São 3 que fazem Ainda por cima não dá para dar interrupt Estão menos Estão, está bastante O stealth dele não dá para dar interrupt Ah, agora não O stealth e dois A causa da alma é esse fora O stealth do stealth Dois a causa da alma é esse fora Estava quase a morrer. Olha uma caneca, para aí, olha uma caneca. Consegue usar para cá? Sim, consigo. Vou juntar o pessoal aqui em baixo. Quase que matava o gajo. Não, já deu. Vai, mete no multipeak rápido ao alquinar. Vocês me mandaram a caneca? Já não, estou à vossa espera. E vem ele para lá. Ele é o move. Vai fazer reset. Estou a começar a subir as escadas agora. Espera. Vai, 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 vai. Que é o pé de mim, que é o pé de mim, que é o pé de mim. Para, não para. Pode ser a speed, né? Estou fora da rampa. Preciso chegar perto. Vais fazer, fazer que eles deixem o speed é foda. Não é, não. Não consigo. Está bem, mas Ju. Aventa acendei. Com o Shout e aquelas dois AOEs. Um pouco complicado. Mas sem fugir aos AOEs. Joga no caminho. Tenho que acelerar isso para não. Como é aquela? Eu preciso chegar perto. O Gomi cheio de Overhill até as orelhas. Foi o... O Holy Shock. É o Holy Shock, às vezes é difícil saber quanto é que o gajo vai levar. Não, vai lá que ele tem 2 milhões de Hildersorb. Não heal for Sugomi. Não heal. Agora sim. Minha força? O que eles chegam? Nós vamos sugerir. Quem vai levar? Vai levar pelo peito. Esqueci meu filme. Será que eles são mais fáciliceiro? Não vai se cair tanta merda, às vezes um gajo frio e... Eu esqueço de mim mesmo, não tem a ver com ela. O que é isso é... O que é isso é andar um bocadinho para o lado, um bocadinho para o lado... Um bocadinho para o lado... Feche um bocado, um bocado, mais um bocado por causa do Edo. Do que é isso? Eu mandei esse, não dá a ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Skovald! Esses mortais darem não desafiar o meu caminho para o inimigo? Os vanquishers já tomaram o seu cargo, Skovald. Como era o seu direito. O seu protesto vem muito tarde. É mais 8 ou mais 9? É 8. O que é que ali diz level 9? É 9. Eu sou bem mal. Eu estava ali, eu estava ali, level 9, olha tão bonito. Alex, fim do mundo! É igual. Isso é igualzinho, caramba. Mas eu estou mais 9. Muita diferença. Eu vou pegar a Budoss aqui e tira. Mais rápido, fã, no ultimo ultimo ultimo. É opresente. O outro se transformar, o que vai ficar. O que é isso? 3x Não vais fazer 3x? Pois não, quase não. 43 segundos. Estou ouvido aqui na... Destrução! Vai encher a vida do pessoal rápido. Vai encher a vida do pessoal rápido. Vai encher tudo também. E encher tudo também. O mais impressionante. Eu nunca pensava que encontraria alguém que poderia se encaixar com a força de Valajar. E ainda aqui você está. Há um final desespero que acontece. Preciso. 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 Eu vou carregar seus nomes nessas ruas sagradas eu mesmo. E grante-o a reward worthy of your battle. It has for you since I faced a worthy opponent. Let the battle begin! Let the battle again! For I will come up on my true power! Que sombra, né? To me, Valajar! Prove your word! Boss, para aqui. Para aqui, o Boss. Eps Pedro. O que é? É? Tens elevado para ali o Boss. Pava um bocado de damage cleave. Vamos olhar para o Pedro. Oi! Stand up! Tô! Oh, Deus! Oh, Deus! Quanto é, você ficou diretamente. Oh, Deus! Estás a descer. Estás a descer! Quem é que morreu? Ele estava a ver que eles estavam lá. Fiii! Fiii! Olhe da Bray, Fiii. Fiii! O primo já disse alguma coisa? Não, ela mandou-lhe mensagem ainda há pouco. Basta a esperma do vosso, uma merda. É 5 minutos, tá com a senhora. Ah, é estranho. A Marta... Marta vem hoje. Se calhar vou ter que ir atrás buscar aquilo. O que é isto? Eu tinha fita esta, tá bom. Você terá o seu just rule. Valei, que mal é que anda-me a dormir, caralho. Não, nós é que não temos dinheiro, pois é diferente. Yes! Estou a pôr outra relíquia? Relíquia. Tem tanto Forge, meu. Contratos que os gatos fazem com a Blizzard. A Blizzard está a apostar forte nele. Nossa senhora. É isso. Melhor dar heal àquele gajo antes que ele... Se espuma. Para quê? Ele está cheio de over heal? Vais dar heal ao quê? Porque está... O gajo vai cair. O que vai cair? O que vai cair? Ah, iac. Tchau. Tchau. Tchau.